Estou aqui no Avatar World para cumprir missões para ganhar o oitavo presente. Quantos presentes você já ganhou? Eu tô no oitavo! Não esquece de deixar o vídeo like e se inscrever no canal, viu? A primeira missão que a gente vai cumprir é colocar a roupa que a gente ganhou nas outras missões. Tem que botar a calça, a blusa e a jaqueta. Foi difícil colocar a blusa aqui, pessoal. Bom, agora que você já colocou a roupa, você vem aqui na barra de balé e faz as três posições de balé. Tem que fazer para aparecer as três missões cumpridas. Agora vem aqui nesse brinquedo aqui, que acho que é Pogobol o nome. Qual o nome desse brinquedo? Vocês sabem? E tem que fazer todas as posições dele. São seis posições. Não esquece de fazer nenhuma, hein? Agora você tem que dançar aqui nessa plataforma brilhante e cheia de luzes. Tem que fazer os seis tipos de dança. Nossa, que carceira! Nossa, quanta dança! Tum-tá, tu-tu-tu-tu-tu-tum-tá, tu-tu-tu-tu-tum-tá. Olha só como eu danço! Tô ficando bem treinada, hein? Vou ganhar um concurso de dança. Agora você pega esse outro negócio aqui que a gente ganhou nas missões e tem que fazer todos os exercícios. São seis exercícios. Nossa, como é difícil e cansativo! Mas eu consegui cumprir as seis missões. Prontinho! Agora a gente vai aqui nas danças novas que a gente ganhou e faz as seis danças. Tô ficando muito treinada em dança, hein? Vou ficar em primeiro lugar em um concurso de dança. O que vocês acham, hein? Vocês gostam de dançar, pessoal? E agora também essas outras danças aqui. Eu dancei muito nesse vídeo hoje, pessoal! Bom, mas vai valer a pena pelo presente que a gente vai ganhar. Aí você volta aqui e resgata todos os seus raios, 500 raios. E aí... Tcharam! Presente! E olha só, esse presente é diferente! Tá bem? Vou abrir o meu super presente! Calma aí, que eu tô comemorando! Prontinho! Aqui estão, são três caixas que não dá pra abrir aqui na escola de dança. Então a gente tem que levar ele pra uma casa, porque são móveis! E olha só, cadê minha personagem? Aqui está minha personagem! E olha só o que a gente ganhou! Três posters pra colocar na nossa casa! São muito bonitinhos e dá pra fazer uma decoração bem estilosa! Você pode botar na sala, no quarto, aonde você quiser! Bom, pessoal! Bye, bye! Pera o seu post, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau!